Alô galera, nós vamos ser a nossa plataforma Baruque, vamos lançar cursos, livros, espera aí, tá chegando hein, pode ficar tranquilo, vai aparecer muito aqui na TV Cairóis, vai aparecer nos nossos Instagrams, TikTok, Facebook, aonde você pensar, essa plataforma Baruque vai chegar. Deus abençoe, espera, aguarda, vem que pouco aí hein, valeu. Obrigado.